Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou-vos mostrar mais um blusão da Ixon, que é do género daquele primeiro que eu vos mostrei logo no início da semana e na apresentação do material da Ixon que cá tinha. É um blusão para todas as estações, com alguns pormenores que vos vou mostrar. Além de ser um blusão muito, muito, bem completo e bem conseguido, este desenho muito giro, muito simples, sem grandes amostras ou visualizações em termos de desenho e de cores. Este preto com estas cores cinzas fica muito bonito, como se pode ver. Ele traz aqui os dois bolsos laterais, traz estes feixos e traz vários que são para o verão, para poder respirar o blusão e para poder entrar ar e ser mais fresco o blusão na parte quando for o verão e os tempos mais quentes. Como veem, ele traz aqui um ajuste bastante comprido na zona da anca e o pormenor, já como aquele primeiro que eu vos tinha mostrado, em termos de fogos. Aqui o forro mostra este bolso waterproof, portanto é um bolso que está exterior e, portanto, eles fazem um impermeável para podermos pôr aqui qualquer coisa, porque neste bolsão, como naquele primeiro, o forro aqui, como se vê, é que é impermeável. Esta zona torna, então, impermeável também o blusão e a parte do bolso para não entrar água. Este forro muito, muito bem conseguido. É um forro bastante agradável ao toque. Tenho aqui também o próprio bolso, mais um bolso no próprio forro para facilitar. Aqui, para, na zona do feixo, também proteger do vento. Então, eles colocaram aqui mais comprido esta situação e este pormenor de molas a vir cá mais fora para conseguir ficar mais quente e não ficar o frio a entrar pelo feixo. e, assim, um pequeno pormenor bastante interessante. A gola também bem acolchoada, de forma a poder estar encostado ao pescoço e não criar aqui nenhum atrito. As proteções do âmbro, além da proteção que tem interior, têm esta proteção em plástico, muito, muito bem conseguida e muito bem encaixada aqui no próprio blusão, a fazer uma proteção bastante agradável. Na manga, ou seja, no cotovelo, aquela proteção que eu já vos tenho estado a falar, que é a proteção flexível que tem e que estes blusões cada vez mais vêm com essa proteção. Na parte de trás, continua a ser bastante simples. A parte de baixo, mais compridazinha também, um pouco, e os dois feixes para fazer a circulação de ar dentro do blusão e, então, torná-lo mais fresco. Aqui, nas costas, traz esta ligeira proteção cá em cima, junto ao pescoço, também para lhe dar alguma segurança em termos de proteção e de... Alguma segurança também. Como se vê, é um blusão muito simples, muito bonito. Está cá, já sabem. A coleção da Ixon, já temos cá várias coisas. Se quiserem ver e vir experimentar, podem ver e experimentar também, claro. Alguma dúvida que tenham, já sabem, digam. Eu vou... Já não vou mostrar mais nada da Ixon. Não tenho muita coisa aí, mas não vou mostrar, porque senão teríamos aqui, se calhar, para duas semanas ou três em material. E acho que não há necessidade. Acho que é só aqui uma pequena amostra. Já são quatro vídeos com três blusões e umas blusões que vos mostrei ontem. Amanhã vou fazer um vídeo com aqui uma série de possibilidades de material de chuva. Vou dar aqui algumas ideias, ideias que eu tenho. E depois vocês, claro, tiram as vossas conclusões em relação a isso. Mas vou-vos deixar aqui com uma série de situações. Será um vídeo, se calhar, um bocadinho mais longo, até para vocês ficarem com uma noção também mais alargada do que podem fazer, ou que podem jogar com esse material. Bom, por hoje é tudo. Fica... Ah, falta-vos dizer aqui uma coisa que eu não disse. É o preço. São 320 euros este blusão. O modelo é o blaster. Portanto, se quiserem chegar a uma loja e perguntar por este modelo para verem, peçam o Ixon, modelo blaster. E pronto, se venderem na loja estes da Ixon, poderão pedir ao fundecedor, caso seja essa a situação. Bom, vamos ficar então por aqui. Fiquem bem, fiquem seguros. Até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.